Governo do Rio Grande do Sul garante que vai investir 12% da receita do Estado em saúde até 2014. A emenda 29 foi sancionada ontem pela presidente Dilma Rousseff e você vai ver também. Obras da terceira pista na BR-116 em Canoas devem estar concluídas na terceira semana de fevereiro. O que mudou um ano depois da sanção da lei que prevê áreas de surf no litoral gaúcho. E mais projetos social no bairro Guajuviras em Canoas descobre novo talento da música. Veja ainda a previsão do tempo para os próximos dias. Agora no Ubra Notícias. Boa noite. O Rio Grande do Sul é o estado do país que menos investe em saúde. Apenas 7,37% da receita. A previsão do governo é de aplicar 12% até 2014. A lei, conhecida como emenda 29, tramitou durante 10 anos no Congresso Nacional e foi agora sancionada pela presidente Dilma Rousseff. São Leopoldo, na região metropolitana, é a segunda colocada no ranking das cidades gaúchas que mais investem em saúde. 30,5% do que é arrecadado pelo município. Nós estamos hoje com 30 unidades de atendimento, sendo que 4 de plantões, 12 e 24 horas, e outras unidades básicas e com especialidades. Para 2012, o meu objetivo é o seguinte, é melhorar o atendimento, principalmente nessas unidades de 12 e 24 horas, que é uma coisa que existem muitas falhas, e corrigir algumas especialidades que ainda faltam. Nos últimos 7 anos, foram investidos 10 milhões de reais no Hospital Centenário. Em novembro do ano passado, o centro obstétrico passou por reformas. O teto de parte da estrutura também está sendo trocado, em um investimento de 3 milhões de reais, que vai reabilitar um espaço atualmente inutilizado. Isso aqui é uma cidade, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso aqui não para, isso aqui é um outro mundo. E a gente vê com o investimento feito aqui, olha, realmente nos últimos anos, embora a gente precise de muito mais coisa ainda, mas foi muito grande o investimento aqui. Os investimentos refletem na opinião de quem precisa de cuidados médicos. Fui hospitalizado aqui, fui bem atendido aqui. Melhorou um pouco. Ontem de noite, quando a gente chegou, logo meu pai foi atendido. E em épocas atrás eu vim e demorou bastante. Segundo a FAMURS, a média de investimento em saúde dos municípios gaúchos é de 21% do que é arrecadado. A entidade criticou o Estado por não cumprir a lei. Quanto menos investem os Estados e a União, tanto mais sobra os municípios para investir. Esse é um dos dramas e esse é um do questionamento que a gente faz em relação à lei, porque o Estado, e não só o Rio Grande do Sul, são mais 19 estados, 20 estados brasileiros, não aplicam os 12% em saúde. O secretário estadual de planejamento afirmou que o Rio Grande do Sul vai atingir o percentual exigido pela emenda 29 até 2014. Já aportamos 250 milhões a mais no orçamento da saúde, o que equivale a 1% a mais. Portanto, temos já a previsão de 7,37% esse ano de 2012. Em detrimento a isso, evidentemente que todas as secretarias que tiveram essa redução das fontes internas, nós estamos contemplando as secretarias com financiamentos e recursos externos, ou seja, BNDES, Banco Mundial e também ampliando muito a carteira de investimentos da União através dos PACs no Rio Grande do Sul. O governador Tarso Genro convocou uma reunião extraordinária do Conselhão de Desenvolvimento do Estado para discutir a estiagem que afeta o Rio Grande do Sul. O encontro está marcado para terça-feira da próxima semana. 300 municípios já decretaram situação de emergência. A reunião vai ser no Palácio Piratini e vai contar com a presença de José Graziano, diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Ele vai falar sobre a importância da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional. As obras de ampliação da terceira pista da BR-116 entre Canoas e Porto Alegre devem estar concluídas até o final de fevereiro. O DENIT também mantém a previsão de concluir neste ano a BR-448, conhecida como Rodovia do Parque. A BR-448, que fará a ligação entre Porto Alegre e o Vale do Rio dos Senos, deverá absorver 40% do tráfego da BR-116, o que representa 50 mil veículos por dia. 50% das obras estão concluídas, mas cerca de 30 funcionários que trabalhavam na construção da rodovia não retornaram aos postos de trabalho após o período de férias coletivas. Mesmo com a redução de 10% dos trabalhadores, o DENIT assegura que o cronograma vai ser cumprido. Pode ser que os operários demorem um pouco para retornar ou não retornem integralmente, mas o cronograma está mantido. Já as obras de ampliação da terceira pista da BR-116 em Canoas devem resolver um gargalo que se inicia próximo à estação Niterói da Transurbi até o acesso à freeway. A mureta de contenção que separa os dois sentidos das pistas vai ser deslocada 1,80m para a faixa no sentido capital interior. Esta foi a solução encontrada pelo DENIT em função de um pilar que sustenta uma das passarelas e avança sobre o acostamento da rodovia, na altura do quilômetro 270. Os trabalhos devem ser concluídos até a terceira semana de fevereiro. A situação da BR-116 é complicada, então a gente vai eliminar esse gargalo rodoviário que hoje existe, que prejudica da freeway até as proximidades da BR-3 e Tumeia. A extensão da terceira faixa na BR-116 em Canoas é de 1.500 metros. Os trabalhos são realizados à noite, fora do horário de pico. A expectativa dos motoristas é de que a obra garanta maior fluidez no tráfego. O único benefício que pode ser é destrancar um pouco a BR, que isso aqui em horário de pico é horrível para passar. Espero que melhore, se não continuar essa tranqueira, que o cara perde uma hora, uma hora e meia para fazer 10 quilômetros durante o dia, espero que melhore bastante. Isso vai ser muito bom, está estrangulado isso aí, não passa mais, tem hora que para. Com essa terceira pista aí, a tendência é melhorar. Ocorre hoje à noite em Gravataí a reconstituição da ação dos policiais paranaenses, que resultou na morte do sargento Ariel da Silva em dezembro do ano passado. Segundo o delegado Paulo Rogério Grilo, responsável pelo caso, os laudos obtidos pela Polícia Civil apontaram a presença de álcool no sangue do policial gaúcho, morto durante o tiroteio. A seguir, como está sendo cumprida a lei que regulamenta a área para a prática do surf no litoral gaúcho e ainda um novo talento musical, é descoberto no bairro Guajuviras, em Canoas. Nós já voltamos. O Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, promove até o dia 21 de janeiro um ciclo de cinema sobre direitos humanos. As exibições têm entrada franca e ocorrem ao meio-dia e às quatro da tarde. A programação está disponível no site do Memorial. O Centro Municipal de Dança de Porto Alegre recebe até o dia 17 de fevereiro inscrições para o grupo experimental. Os interessados devem enviar carta de interesse e currículo para o Centro Municipal de Dança. O curso é gratuito.